Olá pessoal, 100% motor. A Autopraça está trazendo para vocês uma bela novidade, porque você utiliza motor dois tempos. Principalmente você que utiliza motor de popa, tem um grande problema de, enquanto estiver operando o motor dois tempos, o desgaste é muito grande. E quando se para, você tem um problema de oxidação e marcação do rolamento e você perde o motor parado. Então nós criamos um procedimento, que vocês vão assistir agora, que vai, além de proteger contra desgaste parado, você também protege e ganha performance no motor. Eu sou o Gustavo, da GMP Motores de Popa, de Santo André. Aqui a gente faz manutenção de motores e vendas de peças e retífica também de blocos de motores cilêndricos. Que tipo de folha que aparece aqui? Dá uma descrevida para a gente. Que tipo de folha você tem? Aqui parece todos os tipos de efeitos imaginários do motor. Mas é um motor muito comum, como nós estamos próximos do litoral. Tem muitos clientes que usam o motor do litoral. O motor de popa, ele é inimigo de água salgada. É feito para usar na água salgada, mas não existe um motor eterno na água salgada. Um motor que na água doce, ele dura 30 anos, na água salgada, 10 anos o motor se acabou. E se o cara usa o motor de vez em quando, usa um fim de semana, pode ficar 3 meses parado, nesse tempo que ele está parado, é onde ele vai estragar. Ele está parado, ele está oxidando, está enferrujando, está corroendo. Então é exatamente essa proteção que a gente está querendo mostrar para vocês como que ele iria funcionar. Então o que nós estamos fazendo? Funcionando mesmo, ou na montagem, a gente cria um filme de tefrão na zona de atrito. Então seria na pista do rolamento, na parte das bielas, tudo na etapa. Toda a parte móvel, a gente joga esse material. E no interior do motor, você passa a criar um revestimento. Então as partes móveis, onde é crítico, se oxidar, você trava. Com esse material, você cria um revestimento, e se estiver parado, ele não oxida. Então você, com o motor ligado, você vai intercalando o Auto Cream Spray, que eu não vou mostrar, seria esse produto aqui. Intercala o de limpeza, em seguida o de lubrificação. Isso aqui ele pega tudo que é derivado de petróleo e vai removendo, vai dissolvendo. E vai criando espaço para você poder fixar o tefrão. Então você vai intercalando, pelo menos um ciclo de 5 ou 6 vezes, dessa maneira, intermitente que nós fizemos. E feita essa operação, praticamente você tem uma proteção com esse filme de tefrão, que no dia seguinte, se você começar a trabalhar, ele está protegido durante o filme de trabalho. Então, quer dizer, para o dono do motor, quem tem o motor e quer cuidar dele, vai ser um bom investimento. Sim. Porque ele vai deixar de gastar dinheiro com a oficina. É, na realidade, você vai disciplinar o usuário a cuidar do equipamento assim que acabar de utilizar. Então, com a ideia, trabalhou o dia todo, andou com o motor o dia todo, ou ele faz aquela lavagem, que seria água doce, adoçar o motor, que o pessoal fala, e nessa fase de adoçar, você limpa e lubrifica. Protege os rolamentos do motor, protege biela, protege enrolete. Porque o rolamento, imagina o rolamento ficar com um ar de maresia. É, basta ter um ponto de oxidação e já perdeu o rolamento. Um motor que poderia durar 20 anos de uso de água doce, às vezes com 4, 5 anos de água salgada, o motor já não presta mais. E com isso aqui ele pode ter uma vida útil, dobrar a vida útil dele. Então, dá para divertir bastante, né? Interessante. Obrigado, Sr. Gustavo. Estamos aí. Obrigado. Como vocês viram, você vê que é extremamente simples a aplicação dessa técnica de proteção do motor e ganhar performance. Se vocês quiserem maiores detalhes, entra em contato através do site www.autoplast.com.br.